Primesa, primesa. Nós vamos receber aqui no palco o Raul Nazário, o Roberto Boni e Roberto Moreira. Todos esses são fãs e covers do rei Roberto Carlos, hein? Muito bom tê-los aqui, muito bacana. Bom, rapaziada. Ah, fala bicho. Estava aqui conversando com o James até um dia desse perguntando o que acontece isso, das pessoas fazerem igual e viverem até a nossa vida. Queria bater um papo e saber um pouco como é isso aí pra vocês. Vamos começar com você. Você é o Roberto? É, Raul Nazário. Raul Nazário. Netinha, você sabe que é uma honra muito grande estar aqui no seu programa, bicho, né? Sempre te admirei. Falo com o coração aberto, né? E é muita responsabilidade. Eu faço esse trabalho com muito orgulho, com muito respeito, muito carinho. Muito bom, muito bom saber. Bom, você é o... Roberto Boni. Roberto Boni. Meu mano Roberto Boni, e você? Há quanto tempo você faz esse trabalho? Como que é a sua vida? Fala comigo um pouco aí pra eu perceber. Não, primeiro, é uma emoção estar aqui do lado do Netinho, essa oportunidade, né? Eu tô emocionado estar aqui do teu lado. É de coração. Obrigado. Eu adoro você. A Baixada Santista toda adora você lá. Você é da Baixada Santista? Eu sou, eu sou de Santos, né? Beijo, querido pessoal da Baixada Santista, nossos amigos. Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. E o Roberto Carlos fazer, é muito bom pelo carinho que o público, o público passa pra nós, né? Aquele carinho. Todo carinho que o público tem pelo rei, acabam passando pra nós que somos cobre, né? Isso é muito bom, muito bacana. Agora, você tá falando então como Roberto... Não, Roberto Boni. O que eu mais interpreto nas canções. É mais... Agora, e diz uma coisa, mas então falando você não imita ele? Não, essa é a minha voz mesmo. Só cantando? Cantando. Esse aqui, na hora que ele entrou, ele entrou até meio fazendo o mesmo andar, assim, o mesmo jeito. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Vem aqui, fica aqui do meu lado aqui, por favor. E o seu nome é? Roberto Moreira. Roberto Moreira de verdade? De verdade. Primeiro, eu gostaria de agradecer de estar nessa tarde maravilhosa junto com você aqui. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Agora, o gesto, o jeito, é tudo igual. Você se apropriou disso, cara? Não, na verdade é que eu tenho uma deficiência na perna também. E muita gente pergunta, pô, mas você anda mancando pra imitar? Ele fala, não, não, é um problema que eu tenho físico mesmo na perna. Mas, eu nem digo tanto da perna. Eu digo é de você, assim, o jeito de se olhar, a expressão, não é? Eu digo, você tem os gestos, assim, você se apropriou disso, cara. É que, além da perna, tem um detalhe na coluna também. Então, queira ou não queira, até um tempo atrás eu fui fazer umas fotos aí, aí tirando as fotos, tava fazendo, a menina, não, agora pode sair da posição do Roberto. Isso aí, como? E a questão das fãs? Eu tenho um carinho muito grande por elas. É. Eu trato elas com muito carinho, com muito amor. É, bom, tudo bem que a aliança tá aqui, tudo bem. Tudo bem, mas não existe maldade, né? Não existe aquela pureza do meu respeito. Para com elas. Muito bem. O Roberto Moreira vai cantar um pedaço e vocês que estão em casa vão estar analisando, vendo quem mais se aproxima, né? Quem tem o jeito, ó, o James já logo trouxe o pedestal a estilo Roberto, né, James? Isso. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Olhando pra você e as mesmas emoções, sentindo. Muito bom, tá aí. Muito bom. Roberto Moreira foi muito bem. Uau! Eu sou o negro gato de arrepia E essa minha vida é mesmo de amarga Só mesmo de um pegado aos outros desacato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Minha triste história Deu? 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 Deu parado Mas não tô medo, acabo no buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para correr Mas não tô medo, acabo no buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Uau! Você vai cantar agora aqui Hum, essa música é linda Não se esqueça de mim Vai lá Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento No seu pensamento No seu pensamento Por um momento pensa No seu pensamento E você pensa em mim Onde você estiver Onde você estiver Não se esqueça de mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Muito lindo, muito lindo, muito lindo Se resta em sua lembrança 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 Um pouco do muito Do muito que eu te quis Onde você estiver Onde você estiver Não se esqueça de mim Muito lindo, muito lindo, muito lindo Muito bom, vem aqui vocês três Eu é que quero dizer uma coisa Fala, bicho Fica emocionado Porque vocês fazem o cover de um cara Que é amado pelo povo brasileiro Principalmente pela qualidade das obras Que ele pôde cantar pro povo Sim Nesses anos todos Então vocês são pessoas de bom gosto Aqui todo mundo se divertiu As meninas Que são jovens aqui Lindas As meninas mais experientes também Mais experientes As meninas adoradas Lindas, meu beijo Do coração, não é? Não Agora, olha só que coisa linda Você já imaginou Você Ah, não E os manos também Ah, os manos Ah, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Ó, você Cantar uma Uma música de falar assim Hoje em dia Por uma mulher E falar assim, olha Não vai dar pra gente ficar junto A gente tá terminando Tudo bem A gente vai ser amigos Mas Aonde você estiver Não se esqueça de mim Meu Deus do céu Isso é muito profundo Não é? É muito profundo Então eu quero agradecer a vocês Obrigado Só uma música bonita do rei Pra gente terminar aqui Eu vou pro intervalo e eu volto já Obrigado Boa Boa